Um atentado suicida com um autocarro da Força Aérea Afgan como alvo provocou a morte a pelo menos 5 oficiais e feriu 9 pessoas, incluindo 4 militares, em Cabul. Um número avançado pelo Ministério do Interior. Os talibãs reivindicaram o ataque e afirmam por seu lado ter matado entre 25 a 30 pessoas. Uma testemunha conta o que aconteceu. Estava a caminhar nesta estrada quando escutava a explosão enorme. Depois vi fumo e poeira a cobrir a zona. Corri para ver o que se tinha passado e foi então que vi 7 a 8 pessoas martirizadas e feridas. Levámos-las para um carro para as transportar para o hospital. O último atentado na capital do Afeganistão tinha sido a 7 de junho, quando duas explosões atingiram a coluna de viaturas do candidato presidencial Abdullah Abdullah. Doze pessoas morreram na altura.